Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo pra você. E hoje a gente vai falar a respeito de uma situação que aconteceu com um dos nossos seguidores, ele inclusive autorizou de eu contar a história aqui, não vou dar nome, mas eu vou contar a história do que houve com ele quando ele já tinha o seu visto de turismo e depois acabou tendo o visto de turismo cancelado. Mas Paulo, o que foi que aconteceu? Vou contar nesse vídeo. Então desde já, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você que está aqui mandando a sua mensagem sempre. querendo tirar suas dúvidas, querendo saber mais a respeito do que acontece aqui nos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à imigração, de verdade, você faz esse canal, você manda aqui, então não deixe de mandar a sua mensagem pra gente através dos comentários aqui embaixo, tá? Muito obrigado por você que caiu de paraquedas aqui e está afim de assinar o canal, é muito fácil, aproveita pra assinar o canal e ativar o sininho das notificações e ficar por dentro do que acontece. A gente tem vídeo todos os dias falando sobre uma série de assuntos que diz respeito aos Estados Unidos, sempre com as fontes colocadas inclusive na descrição pra você quando se trata de notícias, etc. A gente sempre deixa lá a fonte pra você ter certeza de que você está vendo, é real, é de verdade. Então tá, olha só, obrigado também por você que baixa o nosso aplicativo e você que está querendo o seu visto de turismo ou de estudante, quer ajuda pra conseguir o seu visto, quer que a gente dê todas as ferramentas pra que você consiga fazer isso, então entra em contato com a gente através do atendimento Então vamos lá, olha só, o que aconteceu é o seguinte, ele foi em fevereiro do ano passado e fez a solicitação do visto dele, o perfeito, o seu perfil, tudo certinho, foi sozinho, não teve intenção alguma de levar a família pra fazer a solicitação e em fevereiro de 2019 ele conseguiu o visto dele que é válido até 2029, 10 anos de validade do visto. Aí o que foi que aconteceu foi o seguinte, ele veio pros Estados Unidos, passou aqui 2, 3 meses no máximo de férias na realidade, ele não me contou o que ele andou fazendo por aqui, mas eu imagino que deve ter feito o que muita gente faz, ficou 2, 3 meses aqui com tranquilidade, mas isso não foi o problema, o problema foi o seguinte, aí a esposa dele, ele tem uma filha também de 2 anos, a esposa foi fazer a solicitação esse ano lá no consulado. O que aconteceu foi que ela teve o visto negado. Durante a entrevista perguntaram a respeito dele, do marido dela, o que ele tinha feito, quando ele foi, quanto tempo ele ficou, o que ele ficou fazendo por aqui e tudo bem. Aí a gente consular fez algumas anotações e anotou o nome dele. Segundo o que ele me disse, que o DS da esposa estava bem preenchido, foi eles mesmos que fizeram, e aí o que aconteceu foi que ela teve o visto negado. Algum tempo depois, ele recebeu um comunicado de que ele deveria ir até o consulado para uma nova entrevista. Olha só, fevereiro de 2019, ele estava com o visto de turismo, ele foi para os Estados Unidos, segundo ele não fez nada de errado, não teve nenhum tipo de registro de coisas erradas que ele tenha feito aqui nos Estados Unidos, e aí o que aconteceu? Fevereiro de 2020, a esposa foi pedir o visto. Ela teve o visto negado. Chamaram ele para uma conversa. Duas semanas depois, ele foi até o consulado para ter essa conversa. Resultado? Cancelaram o visto dele. Disseram que ele poderia, junto com a esposa e com a família, em breve, solicitar um visto novo, tentar novamente, mas aí você já sabe. O visto dele aparece com aquele carimbo imenso de cancelado, né? E claro que eles vão falar, ah, vem de novo, vem tentar aqui de novo. Isso é um posicionamento, inclusive, normal do agente consular, quando não existe nenhum tipo de empecilho realmente para que seja feita a solicitação. Analisando um pouco o caso, tem duas variantes aí nessa história que a gente pode dizer que podem ter contribuído para o cancelamento do visto dele e não ter feito a aprovação do visto dela. Um, eles são um casal muito novo, muito jovem. Apesar de ter um perfil bem bacana, os dois trabalham, tem renda, tem em casa própria, etc. Lembra aquela situação daquele vídeo que eu fiz falando a respeito da situação do turismo, das pessoas grávidas que querem vir para cá para ter o filho e não sei o quê? Ela não está grávida. Ele falou, Paulo, não, minha esposa não está grávida, a gente não tem a menor intenção, inclusive, de ficar grávida agora, porque a gente já tem uma filha de dois anos, não está no nosso planejamento. O que a gente queria era realmente poder levar minha filha para a Disney. Essa foi a situação dele ter falado. E aí, a segunda opção seria a situação dele ter ido, ter ficado um tempo, passou pela cabeça do agente consular, que esse tempo foi para ver como é que eram as coisas, na cabeça dele vou negar ela e a gente cancela o dele. É muito difícil a gente tentar avaliar o que se passa na cabeça do agente consular. Numa situação como essa, o que deveria ter sido feito? Não é esconder, é dizer a verdade, ela falou a verdade, ela contou exatamente o que aconteceu, ela contou o que foi que aconteceu com o marido dela, ela contou que o marido esteve nos Estados Unidos, quer dizer, ela fez tudo como manda realmente o figurino. Mas é muito subjetiva a avaliação do agente consular. E hoje em dias dessa administração, o que fica é que qualquer tipo de motivo que você dê, que seja suspeito na cabeça do agente consular, ele vai acabar te negando. Não colocaram nenhuma restrição, mas imagina esse casal agora que vai pedir novamente o visto. Quando chegar lá eles vão ver, primeiro, o passaporte é cancelado, com esse cancelamento imenso vão tentar checar as notificações, deve ter o registro ali do que o agente consular anterior, o motivo do cancelamento. O que a gente sugere nessa situação? A gente sugere que pelo menos a pessoa dê um tempo, espere pelo menos alguns meses para poder tentar de novo. Principalmente porque o perfil não vai mudar. O perfil não vai mudar. De qualquer forma, uma outra sugestão que a gente dá nesse caso específico, é de, de repente, colocar uma outra pessoa num grupo de viagem, pessoas que já tenham visto, que possam inclusive atestar que estão indo viajar, pessoas que tenham esse perfil de turismo, que já foram algumas vezes... Lembrando que ele veio para os Estados Unidos, ficou um tempo aqui e depois retornou, quer dizer, ele tem um perfil de turismo. Um terceiro item que eu acho que conta, e muita gente fala, que às vezes isso é uma grande bobagem, não sei o quê, quanto mais você evidencia o seu perfil de turismo, mais você tem chance de ter o seu visto aprovado se o visto é para turismo. Então, o que eu sugiro, inclusive, é que esse casal e essa filha demonstrem, olha, tudo bem, você não quer deixar a gente ir de novo para os Estados Unidos, a gente vai gastar o nosso dinheiro em outro lugar. Então, a gente vai para outros países, vai para a Europa viajar um pouco, vai para o Chile, vai para, sei lá, para outros países da América do Sul, vai para o Canadá viajar. Eu acho que o que vale é carimbar o passaporte também, como forma de demonstrar que tem um perfil ainda mais forte, que tem a ver com turismo. Isso é muito importante. Então, assim, isso demonstra, de um modo geral, que está sim já em funcionamento essa possibilidade da questão da gravidez, da questão do turismo de gestação, do turismo de maternidade. Então, eles já estão aplicando isso. Lembrando que lá atrás, naquele vídeo que eu coloquei aqui, o memorando que falava a respeito dessa questão de não autorizar mulheres grávidas, etc., deveria ser feito de uma forma bastante sutil, não diretamente, ah, você está grávida, ah, você pretende engravidar. Por que eu levantei essa possibilidade? Porque é um casal jovem, é um casal que ainda tem muito pela frente, que se encaixaria nessas diretrizes da questão da gravidez. Então, a gente tem que tomar cuidado. Paulo, está ficando muito mais difícil, então? Não, é que eu acho que existem perfis específicos, né, que eles vão tentar ir atrás para tentar barrar. Lembrando, o visto, a entrevista consular, é a primeira etapa, é a primeira chance que eles têm de bloquear uma pessoa que quer fazer uma imigração ilegal, que é o quê? O overstay. Eles têm a chance ali de parar e não deixar com que essa pessoa venha para os Estados Unidos realmente para tentar ficar aqui, além do tempo, né, permitido. Então, o que eu sugiro na realidade? Que as pessoas tenham realmente um perfil forte, tenham essa situação de cara de turistas, né, que mantenham uma apresentação forte na hora da entrevista. Muitas vezes a criança ajuda na hora da entrevista. Eu já vi vários vídeos, ah, não leva a criança porque a criança pode detonar. Isso se você tem uma segunda intenção, e eu já vi vários vídeos de pessoas que realmente vendem esse tipo de assessoria, inclusive aqui, é que claro que o filho vai entregar. E já entregou várias vezes, né. Agora, se você está vindo com essa intenção e a criança sabe que está vindo para cá para ir para a Disney, para poder passear, sabe, não tem motivo. E eles vão na criança, o que é simplesmente incrível. A criança, várias vezes, vários clientes nossos, a criança acabou dando o visto, né, fazendo com que o agente consular autorizasse esse visto, que é muito bacana mesmo. Então, assim, fica a dica por conta desse casal. Eu espero que eles pensem, né, como eles vão fazer. Né, é uma dica que eu acho que vale para geral a respeito disso. É um exemplo, inclusive, e mostra exatamente como é que as coisas funcionam e têm funcionado lá nos consulados pelo Brasil. Bom, você já sabe que você pode participar e que você pode ter a nossa consultoria ainda mais pessoal, que você pode ter uma conversa comigo, que você pode fazer, a gente pode ajudar você a fazer o seu visto, a ter, a gente vai te dar todas as ferramentas para que você consiga apresentar o seu caso, mas a gente nunca vai dizer para você, você vai ter o seu visto aprovado. Não, porque quem decide isso é o agente consular. Você viu? Ele teve o visto aprovado e logo em seguida, um ano depois, ele acabou tendo o visto negado e cancelado, revogado. Isso é muito triste. A decisão do visto é diretamente e estritamente e apenas do agente consular. Mas se você tem todas as ferramentas na sua mão, você tem um ponto a seu favor. O seu perfil, o seu DS bem preenchido e uma preparação de linguagem corporal que vai fazer com que você convença exatamente que você tem um caso muito forte e que você deve ser aprovado. Bom, fica a dica. Se você quer tudo isso, atendimento arroba paulosergio.com.br pelo nosso aplicativo. Você consegue conversar com a gente através do Fale com a Gente lá no aplicativo que é sensacional, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Muito obrigado por você que já deu like ou você que deu dislike, mas chegou até aqui. É sempre muito bom ter você até o fim do vídeo. Isso ajuda bastante. Aproveita para assinar o canal e ativar o sininho das notificações se você caiu de paraquedas aqui. Você já sabe, eu sou Paulo Sérgio. Eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.